fala aí pessoal tudo bem estão jóia tá bom se sim deixa seu jóia e no vídeo isso ajuda muito o canal se você é novo aqui no canal entra já deixa a sua curtida e já se inscreve também e coloca perto o sininho aí pra vocês receberem de primeira mão todos os vídeos esse nosso canal é voltado para a tecnologia tá dicas de tecnologia redes android então se você está interessado se você gosta dessa parte fique à vontade e seja bem vindo vamos falar hoje sobre três funções do whatsapp que são interessantes aí pra nível médio é até iniciante nível médio tá bom tem coisa aqui que muita gente nem sabe que existe gente que acha que é avançado no whatsapp acha que nem nem imagina que existe eu vou mostrar pra vocês a primeira função é de como vocês saberem quanto que está sendo utilizado em qual conversa que está sendo utilizado a quantidade de dados no seu celular às vezes a gente acha que nosso celular tá tá muito carregado ea gente não sabe o porquê aí eu vou mostrar pra vocês agora vocês vão apertar aqui ó em três pontinhos configurações vem aqui ó dados e armazenamento e uso de armazenamento tá nesse momento vai abrir pra vocês todas as conversas tá que vocês têm e e vai mostrar o quanto que tem de consumido de memória do seu celular em cada conversa tá então se você clicar vamos supor nessa minha primeira aqui você vai ver quanto que você está consumido de fotos de gifs de figurinhas vídeos olha só de vídeo quantos vídeos tem só nesse grupo aqui que eu tenho 274 megas só de vídeo então vamos porque você queira apagar alguma coisa desse tipo você clica aqui ó limpar mensagens aqui embaixo e aí você vai selecionar qual deles você quer fazer a exclusão depois limpar mensagens e ele vai te confirmar tá eu não quero limpar agora então vou colocar aqui em cancelar mas muita gente nem imagina o quanto que é consumido de memória do celular às vezes a gente pensa só no tamanho do aplicativo né e às vezes é 30 mega 40 mega mas na hora que a gente vai ver o quanto é consumido de memória do nosso celular às vezes nossa memória pequena e a gente não sabe o porquê que não tá conseguindo instalar mais coisas ou e tal a segunda dica que eu vou dar pra vocês é com relação a como você saber quando a pessoa que você mandou um áudio mandou uma mensagem saber se a pessoa recebeu se a pessoa leu né ou ela se ouviu o áudio quando foi que hora que foi e tudo mais pra isso eu tenho aqui uma outra conta do whatsapp que eu vou mostrar pra vocês eu até mandei já um áudio pra mim mesmo né pra pra gente fazer esse teste tá então eu mandei essa frase que teste se você apertar ela e selecionar tá e apertar nos três pontinhos aqui em cima você vai ver que dados em dados você vai ver a quanto tempo que foi lido ou horário que foi lido e qual foi o horário que foi entregue se essa mensagem se aqui não tiver essa informação então ali onde tá 16 minutos não tiver nada é porque a pessoa ainda não leu ou a pessoa não recebeu tá isso dá pra fazer também no áudio muita gente não sabe que tem essa informação olha só eu mandei esse áudio pra mim mesmo fiz a reprodução a sete minutos eu fui eu vi ele a sete minutos e foi entregue a oito tá então eu demorei um pouquinho ainda pra entregar se tiver em branco é porque a pessoa ainda não reproduziu ou não viu esse vídeo esse áudio tá isso é muito legal muita gente não sabe que isso existe tá e como uma outra coisa interessante é como você ter dois whatsapps no mesmo celular dois números diferentes vamos supor que você tem até um número fixo na sua casa tá como que você vai fazer pra ter dois whatsapps no mesmo aparelho como que funciona você pode ter um whatsapp e um whatsapp novo que é da própria na mesma empresa do whatsapp tá gente é whatsapp business esse whatsapp business você vai ter um segundo whatsapp esse whatsapp ele é voltado pra mais pra empresas e tal então ele tem algumas informações a mais que você pode configurar tá então por exemplo configurações de perfil estatística link da empresa e tudo mais então isso é muito legal você coloca aí endereço da empresa categoria descrição e assim por diante isso é muito legal se você tem uma empresa dá pra você utilizar aí esse whatsapp business que é muito interessante tá se no caso de telefones fixos você na hora da verificação na hora que você está criando né você está inicializando você vai ter que colocar ele como confirmação por telefone aí você vai receber uma ligação do próprio whatsapp essa ligação vai te passar um código você vai preencher aquele código tá é diferente de quando você configura um número de celular que você consegue receber uma mensagem sms que aí ele recebe e você já confirma ali mesmo tá então se você gostou desse vídeo se foi interessante coloca aí nos comentários também se vocês conhecem outras funções diferentes ou alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal tá isso ajuda muito a gente aqui até para trazer para vocês coisas novas então se vocês gostaram dá uma curtida se não gostaram não tem problema também dá pode discutir não tem problema nenhum ou coloca aí o que vocês não gostaram nos comentários a gente vai trabalhar para melhorar tá e como eu disse se você é novo no canal se inscreve clica no sininho que é para vocês não perderem nada aí do canal tá bom fica com deus e até mais tá bom fica com deus e até mais